Selos de qualidade e certificação, algo que é pouco usado, isso poderia ser exigido pelas prefeituras, pelas lojas até, pelos consumidores, pelo PROCON, por todas essas entidades, às vezes milionárias, na CREA, dedicadas à engenharia, arquitetura, educação, inclusão, acessibilidade, todas as espécies de qualidade. Nós temos no setor elétrico, por exemplo, PROCEL, selo de qualidade do PROCEL, que tem em história de sucesso, desde a sua criação até hoje, é usado intensivamente para mostrar o grau de consumo de energia elétrica de qualquer aparelho. Infelizmente, o exemplo não foi usado como deveria, até porque, com a abertura econômica, comercial, o Brasil virou um grande importador de porcarias e, evidentemente, todo produto importado deveria passar por certificação aqui. O INPE, a BNT, algum laboratório, muitos laboratórios, deveriam ser contratados para certificar, para colocar, vamos dizer assim, referências de qualidade. de qualidade. E isso não acontece. O resultado é que a gente fica no escuro quando compra. E compra muita porcaria. E isso vale até para as cidades. As cidades têm que ter uma qualificação. são ecológicas de fato, aproveitam ao máximo o seu potencial para a racionalização da vida urbana. Nós temos que ver e saber. Não faz sentido a gente, só depois que compra, descobrir que as coisas elas estão muito longe daquilo que poderiam ser. Os idosos, de uma maneira especial, as pessoas com deficiência, elas têm que saber se o eletrodoméstico, se a casa, se aquilo que estão comprando tem desenho universal, tem acessibilidade, são de compreensão fácil, se os catálogos são legíveis e simples. Porque há uma diferença muito grande entre a agilidade de uma pessoa de 70, 80 anos e de um garoto de 20 anos. de um atleta, de uma pessoa preparada para isso. Então, a minha proposta é que todas as cidades, estados, a União, façam projetos, propostas, leis, decretos, até para orientar as agências reguladoras para a criação de selos de qualidade, para empresas públicas, empresas privadas, para edifícios, um condomínio, um prédio novo. O que ele é? Ele tem acessibilidade integral? Ele é, vamos dizer assim, ecologicamente correto? Ele tem um padrão de segurança? Então, isso tudo pode ser motivo de qualificação. Talvez o próprio governo tenha medo. Esses programas de habitação popular são imorais. Mas, nós temos que chegar lá. Não interessa. Isso gera trabalho, isso gera postos de serviço e evita que o Brasil seja a última opção de venda de produtos. Aquele que ninguém quer vem para cá. Nós temos que ter qualidade. E o nosso povo tem que saber o que compra, o que usa, qual a qualidade do ambiente que vive. Não é trabalho para acontecer a curto prazo. Isso, com certeza, demora. Mas, algumas entidades podem começar logo. Porque existem as normas técnicas internacionais. Nós não precisamos inventar a roda. O que nós precisamos, na maioria das vezes, é pegar essas normas técnicas internacionais e traduzir. Até é bom que a gente use símbolos internacionais. Porque o imigrante, uma pessoa estrangeira que vem para o Brasil, ela tem que entender o que ela está vendo. Se nós queremos que o turismo, que a indústria do turismo ganhe força, nós temos que dar segurança ao turista também. Como a gente quer o equivalente lá fora, e isso nem sempre acontece, apesar da mídia, da propaganda, às vezes, que fazem. Então, gente, selos de qualidade, selos de certificação, orientações, normas sobre esses padrões. de preferência que a BNT, para não enrolar, não fazer comissões, que a gente, lamentavelmente, muitas vezes é obrigado a duvidar da qualidade delas, que a BNT adote, como padrão, o padrão internacional na ausência de um padrão nacional. ou o INPE, ou outra, porque a BNT é uma entidade privada. O INPE poderia fazer isso. Ou um projeto de lei, um decreto federal, dizendo que na ausência de qualificação, de selo de certificação de qualidade no Brasil, o selo, o que for definido pelas normas internacionais, valha, seja considerada norma brasileira, padrão brasileiro. e assim, rapidamente, a gente teria uma mudança, pelo menos para aqueles que têm algum grau de instrução e sabem e se preocupam com a sua própria vida e a dos outros.